Qual percurso você vai fazer? Qual percurso você vai fazer? Vai lá em frente depois com a gasolina e volta ali Faz careta não, faz careta não Mais careta não Mais careta não Mais careta pute voto ai ae las calma ценzeiridade t находится na cresse na cresse Tchau, tchau. 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 Tchau.